Eu tava lá na assistência e chegou um véi. Opa, Neto Sabinho, tudo bom, meu filho? Tudo bom, meu senhor. Diga lá o que precisa. Então, Neto, é o seguinte, eu sempre fui caçador, né? Dentro de pequenininho. E lá na Serra da Piru, onde eu moro, eu arrancassei de tudo. Arrancassei viado, tatu, peba, once, trig, girafa, hipotápato. Hipo o quê? Tápato. Puxa? Só que ontem eu tava na mata, lá na espera, e apareceu um tripanossoma cruze. Apareceu o quê? Tripanossoma cruze, daqueles grandão, igual no filme Jurassic Park. Então, eu se assustei, parti na carreira, o bicho correu atrás de mim, rapaz, foi um desmantelho da bexiga, pega, não pega, pega, não pega. Derrubei meu celular, o bicho pisou em cima com aquela pata zona dele, que dava 42 metros de comprimento. Amassou meu celular todinho, consegui sobreviver, né? Aí eu fui olhar o celular, e o bicho tava, é, totalmente destruído. Como eu sou especialista em reparos avançados de videocassete, eu entendo um pouco de eletrônica, né? E sei que isso aqui não tem mais jeito. Então, eu queria saber se você não tinha um celular assim bom pra me vender, pra eu que sou caçador. Deu sim, o Super King Kong 8, da Cubot. Ele que tem 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, sendo expansivo até 1 TB, tela de 6.5 polegadas, bateria de 10.600 mAh, que pro senhor que é caçador é primeira, uma câmera frontal de 16 megapixels, e uma câmera traseira de 48 megapixels, e uma lanterna fortíssima, que é perfeita pra imobilizar os tripos na soma cruz que o senhor caça. Pois sendo assim, eu quero isso aí. Então, se você está procurando um celular praticamente indestrutível, que vai te ajudar em todas as suas aventuras, principalmente caçar o tripanão soma cruzes, King Kong 8, da Cubot, é a pedida pra você.